Música Governo ralou a preparação, ato simu visita, Papa Francisco. Há fãnha sorumal, o Presidente da República, Quintana, Primeiro-Ministro, Cairela, Senana Guzmão Hateten. Dadão, governo continua a ralou a preparação, ato simu visita, Papa Francisco e Timor-Leste, mas há processos ciranéis, lá o neném, também a condição climática de Rai Laran. Abril, lá os fulano maio, lá os fulano junho, cedo o que estão, mas a preparação, a preparação, preparando o fato, conseguimos a minha... a minha... discutir também, e junho... e junho, lá a equipa, os vaticanos, se me falem, para a Rai, saíram, 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 preparando, saíram, vou te parar a capítulos, que eu digo, mas eu sei que nós já me discutimos, não faz isso, vou ter nos aona, vou ter encomendado na Galá, vou ter nos aona. Então, a carreta, a tunisámos, nós, a carreta, vai bem, mas, a tunisá, que nem é tutungos e aviamos, nós, tutungos e escada, vai bem, e... batastou o neném, equipa, o se vaticano morrer, a lo desenho, a lo bocanehoto, para isso tudo. Né, ve... prepara, prepara, tudo lá. Lá ansida, tambem, e... te o que eu sou, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Ligado, que visita no papai, né, governou, e... reunião, conselo ministro, aprobou, na milhaão, sânra, senra. E, alou, rando, singvalo, fulem, fevereiro, finalize, o fundo, contingência, ba, comissão alto nível, institucional, gude, alou, a preparação da atividade de HOTU quando é evento importante. Luciano Amaral, Adéritu Simenes, ZMN.